O pastor Gabriel Otávio, como eu disse, meu discípulo, a gente pode se encorçar porque ele não está contaminado, tá? E Jesus fez uma obra muito linda na vida dele, eu tenho certeza que Deus vai usar ele para falar com você agora. Pai, eu coloco o pastor Gabriel Otávio aqui na sua presença, aliás, na sua presença ele sempre está, Pai, então eu coloco ele em suas mãos esta noite, para ele ser o instrumento de Deus sobre os nossos corações. Cada palavra que sair dos lábios dele seja como uma flecha certeira, atingir os corações necessitados do outro lado da tela. Em nome de Jesus, usa o seu filho, Pai. Amém. Graças a Deus, queridos que estão em casa, a todos meus amigos e amigas, boa noite para todos. Que a paz de Cristo esteja convosco. É muita alegria poder hoje trazer uma mensagem de Deus para o teu coração. E não apenas uma mensagem ortográfica, uma biografia bíblica, mas colocar no meio desse sermão as verdades dos fatos que foram relatados pelo meu amigo, meu discipulador, pastor Marco Feliciano, a respeito do que Deus fizera na minha vida, me levantando de uma cadeira de rodas. Conforme o sermão for sendo apregoado, algumas fotos minhas na cadeira de rodas vai estar passando, e conforme o Espírito Santo for nos permitindo, eu vou estar colocando um pouquinho do meu testemunho para você ouvir de minha voz. Mas eu já te convido e te desafio, pós essa live, você fazer uma pesquisa detalhada, que você vai ver que esses fatos são verdades, são relevantes, e realmente Jesus ainda faz o cego enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar, e de forma peculiar a mim, levantou-me de uma cadeira de rodas. Você que esperou a semana inteira para esse momento, o texto bíblico que Deus colocou no meu coração está no livro de Jeremias. Você que tem a Bíblia, abre comigo, você que não tem aí na sua sala, acompanhe com alguém que está do seu lado, Jeremias capítulo 32, capítulo 32, a partir do verso 42. Assim está escrito a palavra de Deus, porque assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre eles todas as promessas que eu já declarei. Voltarão comprar campos nesta terra, da qual vós dizeis, está desolada, sem homens, sem animais, e está entregue na mão dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro e assinarão as escrituras, e as selarão, e farão que confirme as testemunhas na terra de Benjamin, nos contornos de Jerusalém, nos contornos de Jerusalém, na cidade de Judá, na cidade das montanhas, na cidade das planícies, nas cidades do sul, virgula, porque eu, o Deus de Israel, mudarei a sorte do meu povo, e tirarei o meu povo do cativeiro, declara o Senhor dos exércitos. Se você me permite a leitura do verso 42 e 43, conjecturando profeticamente para a sua vida, então assim receba, porque assim diz o Senhor para você que está em casa, eu vou prometer todas as promessas que eu já declarei sobre a sua vida. Você vai voltar a adquirir nesta terra, que vocês pensam estar desolada, sem homens, sem poder do campo, pois eu vou inverter a sorte, colocarei sobre a sua mão numa oportunidade, tirarei da mão dos seus inimigos, as testemunhas verão o seu milagre, porque eu restaura a tua sorte a partir de hoje, declara o Senhor dos exércitos. Senhoras e senhores, meus amados, digna igreja, que está espalhada por todo o Brasil, todos que me ouvem de todos os segmentos cristão, calvinistas, arminianos, luteranos, enfim, o texto bíblico nos informa algo tanto pouco parecido com aquilo que nós estamos vivenciando. A terra de Israel estava vivendo a desvalorização, assim como a nossa terra está passando nesse momento, por um processo de desvalorização. Quando nós lemos o capítulo 33, a partir do verso 4, verso 5, Deus assume tudo o que está acontecendo na terra. Toda desvalorização, todo momento difícil, todos os reveses que aquele povo está enfrentando, era a ira de Deus. E nós precisamos compreender a ira de Deus, baseado na misericórdia de Deus. O que por muitas vezes a misericórdia de Deus foi atuante. Deus levantou muitos profetas, e Satanás levantou muitos falsos profetas. Os falsos profetas proferiam aquilo que o povo queria ouvir. Os verdadeiros profetas profetizavam aquilo que o povo precisava ouvir. A nação israelita sempre oscilou. Às vezes lá em cima, com intimidade com Deus, e às vezes lá embaixo, adorando deuses que não é o nosso Deus. E é por isso que o juízo e a ira de Deus veio contra este povo, especialmente de forma peculiar, no capítulo 32 que eu estou lendo convosco. O próprio Deus no capítulo 33, verso 4, verso 5, ele assume para Jeremias que tudo o que está acontecendo nas ruas de Judá é a sua ira, é o seu furor. Todos os cadáveres que estão jogados nas ruas de Judá foram por causa da ira de Deus, pois Deus queria aproximar o povo dele. Nós precisamos entender e sair dessa fase que nós estamos vivendo com um aprendizado ainda maior do que aquele que nós entramos. Eu acredito que a Igreja de Cristo nunca mais será a mesma e vai ter uma intervenção divina. E Deus vai tirar muitos dons espirituais, muitas manifestações do Espírito Santo que era de necessário a atuação sobre pessoas que não estavam seguindo de forma coerente a palavra de Deus. Deus vai dar para você que está aí na sua casa, sentado no sofá, pensando que você é como essa terra, desolado, sem força nos campos, nem tão pouco força com Deus. Eu quero que você entenda que aquilo que você está enfrentando é um processo de Deus. como esse processo que Jeremias profetizou do capítulo 1 ao capítulo 32. Ora, o capítulo 32 é o capítulo principal que eu li convosco. Durante 32 capítulos, Jeremias profetizou uma profecia que nós podemos chamar espiritualmente de profecia de desvalorização. Ele disse que a Babilônia venceria a guerra, ele disse que os homens perderiam a guerra e seriam levados para a escravidão. Ele disse que as crianças morreriam. E todas as palavras que Jeremias dissera aconteceu no capítulo 32. Quando eu olho para o capítulo 32, eu vejo o quanto Deus é fiel a um profeta, mesmo quando Ele está proferindo aquilo que o povo não quer ouvir. Na verdade, querido, na história do teu ministério, você vai ter duas opções e eu espero que você escolha a correta. Ou você vai escolher agradar a Deus, ou você vai escolher agradar os homens. Jeremias pagou um preço muito grande. De forma histórica, aqueles que conhecem um pouco deste profeta, que é um profeta maior, estando inserido entre Isaías, Ezequiel e Daniel, nós sabemos que Ele não teve nenhuma recompensa das suas profecias na terra. Mas lá no Novo Testamento, alguém comparou Ele ao próprio Jesus. Lembremos que um dia pararam até Jesus e disseram para Jesus, estão dizendo aí fora, que tu tem o espírito de Jeremias, que é honra maior do que essa, do que ser comparado ao nosso próprio Jesus. E realmente, de forma categórica, este homem não vendeu. Deus mandou ele profetizar a desvalorização, e ele profetizou a desvalorização. Quando nós chegamos no capítulo 32, verso 1, a história se inverte. E eu tenho uma mensagem profética para a nação brasileira, não saia da live, compartilha, que você vai entender onde o meu raciocínio vai chegar. A história inverte. E Jeremias é convocado pelo rei Zedequias, rei de Israel, para que ele mudasse a profecia que ele estava profetizando. Zedequias estava insatisfeito, Zedequias estava insatisfeito, era uma questão política. Jeremias profetizando a desvalorização, enquanto ele era rei. Aquilo poderia trazer alguma retaliação contra Zedequias. Zedequias, então, confronta Jeremias, e manda Jeremias mudar o conceito da sua profecia. Mas se tem uma qualidade que todo profeta de Deus tem, e agora eu não estou falando para a profeta de Baal, eu estou falando para você, homem de Deus, mulher de Deus, escolhido por Deus desde o ventre, formado por Deus desde o ventre da tua mãe. Se tem uma coisa que nós temos, é convicção de quem nos chamou. Todo profeta de Deus saiu do deserto, e saindo do deserto, ele já tem história, ele tem experiência. Jeremias já tinha apanhado demais, seria só mais uma surra. E a Bíblia Sagrada diz que ele não se vendeu diante do rei, e continuou profetizando, que a guerra da Babilônia, o exílio da Babilônia, que duraria 70 anos, nós conhecemos a história, aconteceria. Diante do rei, ele foi provado e aprovado por Deus. Mas diante dos nossos olhos, a história é crucial, a história é caótica, porque o homem que profetizou 32 capítulos, a desvalorização, senhoras e senhores, agora vai viver o processo da desvalorização. Permita-me mais alguns minutos, entrar no teu coração, com essa mensagem. A desvalorização, é um processo que todos nós teremos que enfrentar. Se você nunca enfrentou, se prepara, um dia você vai enfrentar. A nação brasileira, o mundo está vivendo, o processo da desvalorização. Mas isso faz parte da misericórdia de Deus. Deus está limpando. E aquele que sobreviver, aquele que viver segundo a vontade de Deus, há de ver dias de grande avivamento nesta terra. A desvalorização é aquele momento que você descobre, que você tem um câncer, e a enfermidade não tem cura. A desvalorização talvez seja aquele momento, que o teu marido te trocou, te deixou. Você descobriu que os seus filhos, estavam desgarrados dos caminhos de Cristo. A desvalorização talvez, foi aquele dia, que a religiosidade tomou conta da boca, de alguém fofoqueiro, e caluniado, difamado, você não conseguiu seguir em frente. Na verdade, nessa noite de domingo, eu não vim pregar para quem está forte, eu vim pregar para quem está caído, angustiado, eu vim pregar para quem está pedindo a morte, mas mesmo pedindo a morte, não mudou a categoria do seu ministério, do seu chamado. Permita-me por favor, o chamado de Deus é maior do que você. A unção de Deus, que está sobre a tua vida, é maior do que você. A graça de Deus, que está sobre a sua vida, é maior do que a fofoca. Muitos morreram, outros pararam, outros desistiram, mas você está vivo, você está de pé. E se não estiver de pé, a boa mão do bom mestre, que me levantou de uma cadeira de rodas, está te colocando de pé, para você viver, uma semana profética na sua história. Jeremias, ele me deixa comovido, pois ele está vivendo a desvalorização, e a Bíblia Sagrada nos informa, que mesmo vivendo a desvalorização, ele continuava a pregar a palavra de Deus. Quantos de nós, quando estamos desvalorizados, não voltamos atrás, não mendimos a bondade de Deus, com aquilo que nós estamos passando. Deus pode permitir tudo sobre esta terra, e isso não vai inibir, afastar, ofuscar, o fato do meu Deus, ser um Deus misericordioso. A desvalorização é um momento, que Ele está querendo te ensinar, ei, ouça-me, encara os seus olhos na televisão, e me ouça. Na desvalorização, Ele está querendo te ensinar, a dura lição, de ser independente dEle, incondicionalmente, independente dEle. Eu posso afirmar, como foi dito pelo pastor Marco Feliciano, que eu conheço o que é desvalorização. As minhas pernas que hoje andam, a minha voz que hoje grita, os meus olhos que hoje enxergam, viveram até os 18 anos da minha vida, em cima de uma cadeira de rodas. Os médicos diziam, que eu nunca mais levantaria dali, os médicos diziam, que as minhas mãos nunca mais seriam desatrofiadas, os médicos diziam, que eu nunca seria homem para uma mulher, e a minha esposa, a pastora Camila, está assistindo a mensagem, nesse momento. Os médicos disseram, que eu nunca seria pai de filhos, e a igreja aqui em Orlândia, é prova e testemunha verdadeira, que a minha filha, foi apresentada aqui, neste altar. O segredo que nós temos, para vencer a desvalorização, é aquilo que nós vamos fazer, mediante a desvalorização. Jeremias estava desvalorizado, porque profetizou a desvalorização. Assim como a igreja está passando pela crise, porque a igreja profetizou a crise. Quantos de nós não estávamos orando, para que as coisas mudassem? Quantos de nós não estávamos orando, para que Deus limpasse os nossos altares? Quantos de nós não estávamos orando, para que o avivamento chegasse? Nós profetizamos a desvalorização, a desvalorização veio, e agora a gente está passando, pela desvalorização. Mas permita-me ser audacioso, mesmo passando pela desvalorização, continue pregando, continue cantando, continue evangelizando, continue falando do amor de Deus, continue falando para o próximo, a respeito de Deus. Não nego o seu Deus, não nego o seu ministério, porque toda desvalorização, tem dia e tem hora para acabar, e eu quero decretar, que a sua desvalorização está acabando hoje. Enquanto você está se alegrando com a tua família, Deus está preparando uma chuva de bênção, para você viver, essa semana. E vou falar uma frase, que é uma palavra profética, o mesmo Deus que me desatrofiou, e me levantou da cadeira de rodas, Ele está desatrofiando a nação brasileira, está desatrofiando o teu casamento, está desatrofiando a tua história, e você que é atrofiado literalmente, receba a sua cura agora, na autoridade do nome de Jesus. Jeremias, ele continuou profetizando a desvalorização, e lá vem um enredo, e aqui eu começo a iniciar o término, e a conclusão do meu sermão, o enredo principal, dessa história criada pelo próprio Deus. Jeremias que profetizou a desvalorização, estava preso e continuou a pregar na desvalorização, recebeu a visita de um primo dele, chamado Ananel, filho do tio Salom, oferecendo para ele, uma terra desolada, deserta, sem homens. Escute bem, porque Deus está falando com algumas pessoas, talvez você esteja na frente da televisão, dizendo, é aleatório, fazem 15 minutos que eu estou ouvindo ele, ele está soltando palavras no vento, não, eu estou falando com você, tem muita gente que vai ficar pobre, durante esses dias, para que Deus venha colocar nas suas mãos, as riquezas que estão nas mãos dos ímpios. Tem muita gente que vai passar pela desvalorização, e vai continuar na desvalorização, mas você vai viver a valorização. Jeremias, ele recebeu uma oportunidade, toda desvalorização, mascar uma oportunidade, a oportunidade de adquirir uma terra, só que a terra que Ananel queria vender para ele, segundo o enredo do verso 42 ao verso 44, que nós lemos, ela estava desolada, ela estava sem homens, e ela estava entregue nas mãos dos caldeus. Deus procurou o coração de Jeremias, porque Deus nunca vai te abandonar. Você pode nesse momento, não estar ouvindo a voz do seu parente que você ama, você pode estar num momento triste, pois você não está reunido com um churrasco brasileiro, junto com aqueles que você ama, mas eu te garanto que Deus está querendo falar com você. Deus disse para Jeremias, Jeremias, compre essa terra. Deus direcionou Jeremias comprar a terra. Por favor me entenda, eu estou dizendo que a desvalorização que nós estamos passando, é uma oportunidade singular de nós crescermos. Deus está falando contigo nesta noite, adquire a terra, compre a terra, mesmo que a terra esteja desvalorizada, invista nela. Até porque, se a terra está desvalorizada, é porque alguém profetizou contra a terra, e quem profetizou contra a terra, foi Jeremias. e agora ele tem o poder de aderir à terra. Ele adquire aquela terra, ele compra aquela terra, e a terra que ele profetizou 32 capítulos contra ela, agora está nas mãos dele, está desolada, está sem homens, está na escravidão, mas está na mão certa. É isso que eu gostaria que você entendesse, o que eu estou pregando hoje. Deus vai colocar uma vitória, e uma terra desvalorizada, e desolada nas suas mãos. E quando essa terra estiver nas suas mãos, se prepare para a maior chuva de avivamento, que Deus já derramou sobre a vida de um homem. É você mesmo. Deus vai te levantar para um grande avivamento, que nós vamos viver ainda este ano. Eu estou profetizando na autoridade do nome de Jesus Cristo. Nós somos a terra de Oswaldo Aranha, o homem que deu voto de Minerva a favor de Israel, quando Israel estava desolada, no ano de 1948. Eu acredito que todos os brasileiros, vão receber a recompensa de Oswaldo Aranha em 48, e nós viveremos um grande avivamento jamais visto. Quando eu olho para a história que eu estou pregando para vocês, eu vejo um retrato perfeito da história da humanidade. Porque para Jeremias comprar a terra, escuta-me, era necessário uma lei escrita. Tudo é regimentado por uma lei. O nosso Deus é um Deus muito organizado. E no livro de Levítico, capítulo 25, verso 25, Eu encontro a lei do parente remidor. E eu gostaria de ler contigo e com todos. Está escrito assim, Quando teu irmão empobrecer, e vender parte da sua possessão, então virá o seu parente mais próximo, e resgatará aquilo que foi vendido para o seu irmão. Permita-me a leitura mais de duas formas, aí eu termino este sermão. Eu vou conjecturar para a vida de Jeremias. Quando Jeremias empobrecer, e vender alguma parte da sua possessão, quando Ananel empobrecer, e vender alguma parte da sua possessão, então virá Jeremias o seu parente próximo, e resgatará aquilo que Ananel vendeu. Aplicando isso para a história da nossa vida, a terra desvalorizada sou eu e você. É você mesmo que está me ouvindo. A terra desvalorizada éramos nós. Nós não tínhamos valor. E o parente próximo, eu já vou te contar quem é. Fazendo essa leitura, e aplicando para a história da redenção da humanidade, eu consigo encontrar Adão, eu consigo encontrar Eva, eu consigo encontrar a serpente, eu consigo encontrar Satanás, como também eu consigo encontrar o meu Cristo. Pois o verso está querendo dizer assim, se Adão e Eva vendeu parte do jardim, para a serpente, automaticamente para o diabo que estava por detrás da serpente, então o parente próximo tem que vir e resgatar o que foi vendido. E o único parente que o meu Deus tinha, é Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que em João 3,16 está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho, parente próximo, deu seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Gabriel Otávio, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, que aquilo que você pode fazer, faça. Onde você pode ir, vá. O que tiver o seu alcance, faça. Mas existe, existe fases da nossa vida, que não está mais no nosso alcance. O que nós estamos passando, já não é mais autonomia nossa, não está sobre o nosso alcance. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ainda está sobre o alcance do seu Deus. Se você se encontra fraco aí na frente da televisão, ou com o celular na mão, sem alternativa para lutar, assim como eu que vivi a desvalorização, mas Jesus foi o parente próximo, que comprou-me na cruz, levou as enfermidades sobre ele, e no ano de 2004, um anjo dele, ele enviou-me na minha casa, e me levantou da cadeira de rodas. Um dia eu te conto de forma detalhada, eu quero declarar que o anjo que me visitou, está visitando a sua sala agora. Você que já não orava mais em línguas estranhas, porque estava fraco, receba línguas repartidas como de fogo. Nós somos equilibrados, mas também somos pentecostal. Nós estamos em casa, mas não deixamos de ser pentecostal. Você pode levantar do sofá, e onde você está, e dá um glória. Você pode levantar do sofá, e colocar, e mirar a sua mão para alguém, e entregar uma palavra profética. Você pode chorar, enquanto eu estou pregando. Eu estou dizendo, senhoras e senhores, que aquilo que você pode fazer, você já fez. Daqui para frente, a guerra não é nossa, a guerra é de Deus. A guerra é do parente próximo. Nós temos um parente remidor. A doença que você tem, você não pode curar, mas Jesus pode. O desemprego, você não pode resolver, mas Jesus pode. A porta que está fechada, você não pode abrir, mas Jesus pode. E vamos acreditar, que os próximos 15 dias, Deus vai mandar esse vírus, para a casa de Apolion. Deus vai enviar esse vírus, para a casa, do escorpião de Apocalipse, capítulo 9, verso 11. E lá ele estará preso, até que a igreja, seja arrebatada. É isso mesmo, que eu estou dizendo. Se você não pode fazer mais nada, o seu parente remidor pode. Eu só quero lhe afirmar uma coisa, antes de orar por você, e terminar. não desista. Você não tem direito, de desistir. Se eu estou de pé aqui, é porque tem alguém aqui, mantendo a distância, que o Ministério da Saúde, nos ordena, que acreditou em mim. Papai e mamãe, está aqui. Pastor Marco, está aqui. E eles acreditaram. Quando os médicos disseram, não vai, não pode, não vai andar. Eles acreditaram. Eles me diziam, vai, vai acontecer. Vai ser um pregador da palavra. Eles profetizaram um preso. E Deus colocou a terra na mão deles. E quando a terra está na mão certa, a chuva vem. Eu estou falando do teu marido. Eu estou falando do teu filho. Não desista. Se você está vivo, é porque alguém não desistiu de você. Então não desista da tua terra desvalorizada. Compra. Ore. O melhor de Deus, veio na cruz do Calvário. e vai agir a seu favor, ainda essa semana. Será que você pode dar um amém? Será que você pode dar um glória a Deus? Será que está difícil dar um glória a Deus aí na sua casa, meu filho? Dá um glória a Deus aí, para acordar todos os seus vizinhos. E você que está me ouvindo, que está afastado dos caminhos de Cristo. Ouviu essa mensagem. Foi tocado por essa mensagem. Talvez seja você a terra desvalorizada que eu estou apregoando e ministrando desde o início do sermão. Talvez é para você que Deus trouxe-me aqui como testemunha fiel e verdadeira que Ele ainda faz paralítico andar. Ouse. Se joga no chão agora. Faça o que ninguém fez. Adore como ninguém adorou. Isto. Deus está te vendo chorar aí na sua casa. Não liga com o teu parente que não acredita em lágrimas de crente. Você sabe que Deus ouve as suas lágrimas e está recebendo as suas lágrimas. Eu sinto o Espírito Santo falar no meu coração. Porque na minha frente só tem cadeiras. Mas o Espírito da ciência, da onipresença, está me dizendo que tem gente sendo renovadas, voltando para Jesus, sendo batizadas com o Espírito Santo. Eu vou orar por você. E vou orar na condição de ex-paralítico. Eu não vou orar como ministro do Evangelho. Eu vou orar na condição de ex-paralítico. e vou declarar que o anjo que me visitou te visite agora. Será que você pode fechar os seus olhos e só ouvir a minha voz na sua televisão? Será que você pode levantar essas duas mãos para deixar Deus te tocar? Será que você pode? Senhor Deus, eu quero orar. Em condição de alguém que esteve na cadeira de rodas até os 18 anos. E da cadeira de rodas o Senhor me levantou. foi aqui nessa cidade, ali na rua 14, entre a avenida 7 e a avenida 6, às 15 horas da tarde, que o Senhor enviou um anjo no meu quarto e me levantou da cadeira de rodas. Talvez para algumas pessoas que procuram resposta e ciência em tudo, isso seja esquizofrenia, mas da minha parte é fé absoluta. O mesmo anjo que me visitou, eu quero que ele visite os poucos irmãos que estão aqui dentro. Eu quero que ele visite todos os irmãos que estão em casa. Essas milhares de pessoas que me ouvem agora, sejam tocadas, sejam renovadas, sejam cheias, a terra está na mão certa e vai chover nessa terra para a glória de Deus, Pai. Aleluia! 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 Cante esse louvor! Cante limpando as lágrimas, orando em línguas estranhas, cante! Eu sei que você está voltando para Jesus agora, que é a minha adoração, escute esse louvor! Já não passa de canções, de palavras repetidas, naramata sorianto, lamaante rarassia, inimianti, o Clássia! Pai, quem tem crente aqui na minha frente, inunda os poucos que estão aqui com línguas repartidas como de fogo, como se tivéssemos com milhares aqui, inunda a casa do seu filho com línguas repartidas como de fogo, haja restauração e cura! A terra seca está aqui, a terra seca, a terra seca, sou eu, a terra seca, está aqui, a terra seca, rasca, rasca o céu e adore! deixa a água descer, deixa a chuva molhar, enxagar, enxagar, essa terra seca, deixa a água descer, deixa a chuva molhar, enxagar, essa terra seca, será que seria ousadia demais pedir para os poucos que estão aqui, você que está na tua casa, aplaudir a Jesus de Nazaré, com toda a força de suas mãos, aplauda Jesus, aplauda Jesus aí na sua casa também, Cristo seja louvado em tudo, nós estamos findando, logo logo você vai desligar a televisão, mas eu tenho certeza que Deus falou contigo, e você vai desligar e vai para o quarto orar, mas antes que isso aconteça, eu quero falar nos próximos três minutos, de algo muito importante, você conhece a fidelidade de uma pessoa, em meio a desvalorização, eu quero me direcionar, aqueles que são fiéis dessa casa, os membros dessa casa, os empresários que tem condições, ouça-me por favor, a catedral do avivamento não está parada, nós estamos trabalhando em prol de pessoas necessitadas, nós entendemos que nessa hora, os nossos dízimos, e as nossas ofertas, tem que ser investido também, como faz a narrativa, de Atos capítulo 4 verso 32 por diante, em que as pessoas pobres, os órfãos, as viúvas, eram acalentadas, pelas condições financeiras, daqueles que tinham, eu tenho navegado na internet por esses dias, eu tenho visto garotos, que tem metade do nível, de pregadores e pastores experiente, querendo falar contra essa atitude, como é que se pode dizer crente, falar contra a oferta e o dízimo, sendo que a oferta e o dízimo, nessa casa, ela é investida em pessoas carentes, ontem mesmo, um grupo aqui da igreja, não vendo o risco que eles estavam correndo, colocaram máscara, mas mesmo assim, correram o seu devido risco, mas o amor reina no nosso coração, mais do que o risco, e um grupo aqui da igreja, saiu pelas ruas, alimentando pessoas, que não tem o que comer, eles fazem isso, todas as semanas, e antes da pandemia, eles já faziam, porque é uma prática nossa, você que está aí me ouvindo, você faz parte de uma igreja, seja ela qual for, não deixe de ser fiel ao teu pastor, teu pastor, que deu a vida por você, quando você era um drogado, quando você não tinha o que comer, ele deu-te o de comer, pode ser espiritualmente, ou fisicamente, ele sempre foi fiel, então seja fiel a sua igreja, nesse momento difícil, eu não vou dizer, se você gostou dessa palavra, você deve ofertar, porque você não precisa ter gostado, da minha pregação, para você ofertar, você tem que ofertar, e dizimar, porque a igreja, a igreja não precisa, mas você precisa, muitas pessoas acham, eu vou dizimar, e vou ofertar, porque a igreja precisa, não, quem precisa é você, sou eu que preciso dizimar, sou eu que preciso ofertar, é mandamento bíblico, eu dizimo e oferto, porque eu não adultero, eu dizimo e oferto, porque eu não fornico, eu dizimo e oferto, porque eu não minto, eu lá quero saber, se dizme é coisa da antiga aliança, ou da nova aliança, se você estiver perturbado, com o dizmo, não tem problema, você pode fazer, como os crentes da igreja primitiva fazia, vende tudo o que você tem, joga aos pés do apóstolo, o qual vai repartir, segundo a necessidade de todos, como eu sei que o mundo é capitalista, e assim não vai fazer, seja fiel, aqui abaixo do vídeo, aqui abaixo, tem uma conta bancária, se não me fala a memória, a agência começa com 0535, e a conta está embaixo, também tem uma forma de você contribuir, pelo PagSeguro, e também pelo QR Code, ok, você pega a câmera do seu celular, mira na tela da televisão, e você vai poder ofertar, eu quero fazer um desafio, eu já vou orar, já vou terminar, mas você empresário, que está ouvindo a minha voz, escuta-me, você que ama o ministério, do pastor Marco Feliciano, o qual, não tem salário dessa igreja, não vive dessa igreja, escuta-me o que eu estou dizendo, mas você que diz, que ele te inspirou, que as pregações dele, avivou o seu coração, e você é um empresário abastado, se você tem condições financeiras, faz uma oferta de sacrifício, porque nós precisamos ajudar os pobres, os necessitados, como também manter a casa de Deus, e quando tudo isso passar, como eu preguei, escuta-me, Deus vai desvalorizar muitos, e você vai comprar barato, aquilo que você sonha, e quando tiver na sua mão, Deus vai fazer chover, para a glória do nome dele, levante o seu dismo, e a sua oferta, porque mesmo que você for fazer, pela televisão, pelos meios, pelos meios bancários, nós precisamos consagrar, Senhor Deus, nós reconhecemos, que Tu és um Deus, mais fiel do que o homem, toque no coração do empresário, que tem condições agora, toca, deixa ele incomodado, mas deixa ele convencido, de uma maneira, que ele não consiga dormir, com um saldo, tão positivo, enquanto, quantas pessoas, estão morrendo, eu fico me perguntando, Deus, como é que ele tem coragem, de dormir, com um saldo, tão positivo, enquanto, muitas pessoas, estão passando necessidade, toca no coração dele, para ele fazer, uma oferta de sacrifício, aos filhos, dessa casa, eu estou agora, consagrando os dismos, e as ofertas, e aqueles que vão ofertar, voluntariamente, eu estou abençoando ele, 100 por 1, porque nós entendemos, que 30 é prejuízo, de 70, 100 é prejuízo, de 40, nessa igreja, quem oferta, e dizima, nesse altar, cresce 100 vezes mais, para a glória, do nome de Jesus, faça sua oferta, entrega o seu dismo, e Deus assim, vai estar te abençoando, de uma maneira, que você nunca viu, escute bem, e eu vou encerrar, com uma oração, e ministrar a bênção, apostólica, sobre a sua vida, o texto bíblico, a qual eu meditei, e preguei, a pregoei, nos informa, que quando a terra, estava sobre a mão, de Jeremias, por favor, escuta-me, antes da ministração, da messa apostólica, quando Jeremias, comprou a terra, Deus disse para Jeremias, Jeremias, agora que a terra, está na tua mão, eu vou trazer, saúde, cura, paz, e segurança, você pode ver isso, no verso 6, do capítulo 33, é as quatro coisas, que eu profetizo, sobre a sua vida, essa semana, saúde, cura, paz, segurança, Deus tem para tua casa, saúde, cura, paz, e segurança, Senhor Deus, nós oramos, despedindo os seus filhos, de mais um culto, da família, eu sou grato, por essa oportunidade, que foi me concedida, e essa semana, muitas oportunidades, de comprar a terra, vinha surgir, na vida dos seus filhos, e que, a resposta, do que eu profetizei, a chuva, as condições, vem daquele, que criou os céus, e a terra, ou seja, o Senhor, o Deus, da minha infância, assim, nós oramos, em nome de Jesus, coloque a tua mão, em posição, de quem vai receber, e eu ministro, a bênção apostólica, e depois da bênção apostólica, vai lá, molha a tua mão, de álcool em gel, larga de ser bobão, amola a tua mão, de álcool em gel, vai no banheiro, lava a tua mão, por 20 segundos, e sai abraçando, todo mundo, na tua casa, dizendo, eu te amo, o amor de Deus, a graça de Cristo, a doce consolação, e comunhão, do Espírito Santo, esteja sobre todos, que aguardam, a vinda de Jesus, e os que assim, aguardam, possam dizer, bem alto, dentro de casa, amém, Deus abençoe, e até o próximo culto.